Música Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho Que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou Divina vontade, reina na minha vontade Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole Dá divina vontade à minha alma, abençoa-me, mãe, para que todas as minhas ações Sejam feitas diante de vossos olhos maternais Divina vontade, reina na minha vontade Vamos a mais um trecho do Livro do Céu Volume 9 da Selva de Deus Luísa Picarreta, que tem como tema Somente Deus pode instalar paz, pode instalar paz na alma Estou muito amarga com a privação do bem-aventurado Jesus No máximo, nas sombras e nos raios Ele se mostra e às vezes até os raios parecem fugir Minha mente foi marcada pelo pensamento Quão cruelmente ele me deixou Jesus é tão bom Ah, talvez não tenha sido ele quem veio lá Sua bondade não teria feito isso comigo Quem sabe que não era o diabo Nem a minha fantasia, nem sombras Mas na parte interna, a alma não queria saber sobre este medo Ela queria ficar em paz E parecia estar secando tudo Que poderia distraí-la Desta paz Ele aprofundou-se cada vez mais Na vontade de Deus Escondeu-se nela Dominando profundamente em sua santa vontade E não há meio termo que desperte Parece que o bom Jesus Fecha tanto em sua vontade Que nem mesmo a porta Faz com que você a encontre Para bater E faz sentir Que Jesus a deixou E ela dorme E fica em paz A mente Sem se ver em nenhuma resposta Diz para si mesma Eu também quero me acalmar E fazer a vontade de Deus Venha Venha Enquanto ele Fizer sua santa vontade Este é o meu estado atual Agora Nesta manhã Pensando no que disse acima O bom Jesus me disse Né Então Luísa Estava naquele estado de privação Né E A alma dela Precisava encontrar paz Né Aliás A mente dela Precisava encontrar paz A alma estava em paz Mas A mente não estava E ela estava muito amaga Com aquela Com aquela privação Né De Jesus Não ter vindo a ela Essa semana eu tive Essa experiência Com uma situação Que eu vivi Né E que a minha alma Estava em paz Mas a minha mente não E Graças a Deus Que Jesus Me trouxe Né De volta Né Então Nesse princípio Dessa narração Ela fala Justamente Sobre essa falta de paz Entre a mente e a alma Né E E ele vai explicar Para ela Né Agora ele vai Começar a explicar Para Luísa Claramente Né Minha filha Se fosse fantasias Sonhos Demônios Eles não teriam Força suficiente Para 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 fazer Você possuir O elo Da paz E não por um dia Mas Por 25 anos Né Então assim Se aquilo tudo Que ela estava vivendo Não fosse Jesus Não tinha como ela Ter tido tanta paz Na alma dela Né Mesmo com a mente Perturbada Mesmo com a mente Muitas vezes Em muitos trechos É A alma dela Ficava A mente dela Ficava confusa Mas A alma dela Tinha paz Né Então Se aquilo tudo Fosse fantasia Não havia como Ela poder ter Ficado Permanecido Com a alma em paz Né Ninguém Poderia fazer Você respirar Essa aurora De doce paz Dentro E fora De você Né Então Dentro dela Dentro da alma dela Ela estava em paz E fora também Mesmo com a confusão Da mente dela Né Somente aquele Aquele Que É toda A paz E que Se uma Respiração Perturbadora Pudesse Surpreendê-lo Deixaria De ser Deus Né Então Se alguma Alguma Perturbação Pudesse Tirar Tirar a paz Dela Deixaria De ser Deus Né Então O que Ele quer dizer Com isso Que quando A gente Não está Com a nossa Alma em paz Né Então A gente Tem que Vigiar Para ver Que isso Não é De Deus Né Como que Aconteceu Comigo Essa semana Sua Majestade Permaneceria Obscurecida Sua Grandeza Obscurecida Seu Poder Fraco Enfim Todo Ser Divino Receberia Um choque Né Então Tudo Ficaria Obscurecido A presença De Jesus Toda Aquela Experiência Que ela Tinha Né Que ela Tava Tendo Com Jesus Né Ficaria Obscurecido É como Se tivesse Um choque Térmico Aquele Que possui Você E quem Você Possui Fica Acima De você Né Quer dizer Jesus Ele possuía Ela e ao mesmo Tempo Ela possuía Jesus Então Jesus Estava Acima Dela Constantemente Né E aí Ele fala Vigia Você De qualquer Respiração Perturbadora Lembre-se De que Em toda Minha Vinda Sempre A corrigir Se houvesse Uma respiração Perturbadora Em você E de nada Mais sinto Né Tanto Que se Não te Vi Em paz E então Eu desapareci Para você Quando eu Pacifiquei Todos Vocês Fantasia Sonho Muito Menos O diabo Eles Não tem Essa virtude E muito Menos Podem dar A outros Então Vá com calma E não Seja ingrata Né Então A fantasia E o diabo E o sonho Que ela Tinha Não poderia Dar essa paz Que ela Tava sentindo Né Então Quando Jesus Via Que ela Não se Que a alma Dela Não estava Em plena Paz Ele se Afastava Ali E ficava Vigiando Ela Para ver Se ela Retomava A paz Que ela Tinha Né Então Isso Fica Bem claro Para a gente Que Essa semana Mesmo Jesus Falou Para mim Para eu Vigiar Né E na hora Eu não Entendi E meditando Depois Alguns trechos Do livro Do céu Que eu gosto Muito De meditar Né Eu pude Entender O que era Que a pessoa Queria Nessa questão Que Jesus Queria Nessa questão De vigília Né De eu vigiar E aqui Ele está falando Justamente isso Que quando a nossa Alma Na realidade A minha mente Se perturbou Essa semana Né Com a situação Que eu vivi Com muito Pouca coisa Né E Jesus Ficou Me vigiando Eu tomei Uma atitude Mas eu pensei Outra A minha alma Estava em paz Mas a minha mente Estava perturbada E eu ouvi A minha mente Deixei de ouvir A minha alma E o filho Da divina vontade Ele tem que sempre Permanecer com a alma E não com a mente Né Sempre com a mente Fundida em Jesus E com a alma Em paz E a minha mente Ela se distanciou Um segundinho De Jesus Mas a minha alma Estava em paz Né A minha mente Estava confusa Só que a minha alma Estava em paz Né Então É esse o ensinamento Que Jesus quer nos dar Que nós temos Que mesmo no meio Da confusão Da nossa mente Dos nossos medos Dos nossos sonhos Das nossas fantasias De muitas vezes Acharmos que Jesus Está longe Mas ele está ali Vigiando Tchau Tchau Obrigado.